Espanha está pela primeira vez na final do Campeonato do Mundo Femenino. A equipa espanhola levou de vencida a Suécia por duas bolas a uma. Olga Carmona marcou o golo que fez a diferença ao cair do pano. O jogo decisivo está marcado para domingo em Sidney. Espanha aguarda agora pelas vencedoras do duelo escaldante entre Austrália e Inglaterra. Red and yellow for a semifinal that really lived up to the hype. And the Spanish fans won't have far to travel either for the final. Stadium Australia just 20 minutes or so from where I am now. What a performance from them. Jorge Vildes side have defied all the critics into the FIFA Women's World Cup final for the first time in their history. Samashu for Euronews in Sidney.